A equipe do SAMU e o apoio do helicóptero Águia para atender a ocorrência. Uma menina sofre um acidente de bicicleta e não consegue proteger o rosto. Com a queda, ela bate a cabeça no asfalto. Os primeiros socorros e a urgência para levá-la ao hospital. O resgate, todos os detalhes e a corrida contra o tempo. Você acompanha agora, no Telão. Queda de bike, ela caiu de cara. Você não está sentindo suas pernas? Uma vida está em perigo. A equipe médica em terra já está pronta. Os socorristas correm contra o tempo. Cada segundo é valioso. A ocorrência que levou o helicóptero Águia a pousar no Hospital Geral de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, começou antes, na base aérea da PM. Uma adolescente de 13 anos precisa de socorro. A equipe do Águia tem poucos minutos para decolar e seguir até Tremendé, no interior paulista. Essa aeronave, ela está equipada e preparada para qualquer tipo de ocorrência de resgate que acontecer na rua. Tocou a ocorrência, a aeronave está pronta, a gente só embarca e vai até a ocorrência. Os 30 quilômetros entre Tremendé e São Paulo são percorridos em poucos minutos. Quando o Águia se aproxima do local, é possível ver as duas ambulâncias do resgate. Do alto, o socorrista verifica se há condição para pouso. Nós temos aproximadamente em torno de 2 a 3 minutos para decolar. E aí a gente vai na PMC, na maior velocidade que a gente pode chegar no local, respeitando, lógico, os tráfegos aéreos, etc. E aí a gente chega no local, escolhe uma área que teria um pouso seguro, pelo menos 20 por 25 metros. E a equipe toda trabalha para realizar esse pouso, já que tem obstáculos geralmente, não são áreas homologadas como um heliponto. Em 2 minutos, todos os tripulantes já estão no chão. A equipe que fez o primeiro atendimento explica a ocorrência. Seguinte, 12 anos, queda de bike, quebrou a corrente da bike, ela caiu de cara. Grasgou oito desde o início, quando a gente chegou tinha comentado duas vezes. Não tinha como, foi para o tubo, restante tudo normal. Uma dificuldadezinha para sedar e a gente fez sequência rápida, dose de adulto. Do lado de fora, a tenente fica impressionada com o acidente que causou o traumatismo crâniano. Apesar da gravidade, a adolescente mantém os sinais vitais. Então, assim, fiz tudo. Eu fiz transamento, ele pagou o HGG, tá? Tá. 10,7 de PA, frequência de 0,67, saturando 100%. A pélvica está estável? Está, está tudo estável. Cada minuto que se passa de uma situação grave, ela piora muito, né? Com o traumatismo crânio encefálico grave, pode piorar demais a lesão do cérebro por causa da falta de assistência. Então, quanto mais rápido puder fazer esse atendimento para poder ofertar oxigênio, que é o mais importante, né? Manter aí a pressão e para conseguir manter o cérebro em condições de se recuperar, melhor. Quanto mais rápido, melhor. Então, por isso que o emprego da aeronave é fundamental, né? Para esse tipo de situação aí. A equipe decide levá-la para o hospital. A gente vai para o HGG, viu? HGG? É. Quantos minutos está daqui até lá? Ah, uns 5 minutos. Desde a hora que a gente consegue. É, 5 minutos igual. Então, passa aqui. A gente chega lá em 10 minutos. Bora lá? Bora. Você acompanha a nós aqui? Oh, oh, pega aqui para mim. Espera aí. Eu peguei já. Segura? Dá. Vou botar. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Olha. Vamos lá. Vem para cá. Diminui um pouquinho o oxigênio. Esse equipamento que a médica aperta desde o momento em que a vítima saiu da ambulância é um ventilador mecânico. É ele que mantém o oxigênio no corpo, enquanto os aparelhos não são conectados à aeronave. Oito profissionais trabalham cuidadosamente para colocar a maca no helicóptero. Peraí, peraí. Puxa a maca. Puxa a maca. Agora, o helicóptero pode decolar. Pode? Pode. Livre. O caminho é rápido. Em pouco tempo, os socorristas chegam à unidade de saúde. Uma equipe do hospital espera pela garota. A médica desprende a maca e a vítima começa a ser retirada. As informações da paciente são passadas ali mesmo. E outros profissionais de saúde assumem o atendimento. A equipe do AG segue de volta para a base. A equipe do AG segue de volta para a base. Essa aeronave está composta por um kit aeromédico, que são divididos em bolsas. Então, essa bolsa é uma bolsa com materiais de trauma para imobilizações. Então, ela tem talas, ataduras, gases, igualar cervical, todos os materiais necessários para fazer uma imobilização. Durante a explicação dos equipamentos, um novo chamado aciona os profissionais. O destino, dessa vez, é a cidade de Franco da Rocha, a 40 quilômetros de São Paulo. O águia começa o procedimento para o pouso. A areia do campinho de futebol indica que o socorro chegou. O caso é extremamente delicado. O que é o perreo aí? A areia de uma altura de 6 a 7 metros. Ele está com parestezinho mesmo, sentindo dores. Está conseguindo respirar. Está com muita dor nas costas, né? Já que ele não está sentindo os dentes os dentes os dentes. Está matando. 33 anos. O que você está sentindo? Muita dor nas costas. Tá. Minha cara não está sentindo nada. Olha, eu vou mexer aqui. Dói aqui? Aí dói, aí dói. Aqui dói. Aqui dói. Dói tudo aqui, Márcio. Você não está sentindo suas pernas? Não. Aqui dói, aqui dói. Aqui dói. Tá? Aqui dói. Eu só não consigo mexer minhas pernas. Mas você sente elas? Não. Assim, é que eu estou mexendo assim, eu sinto. A preocupação é de uma lesão grave na coluna. Tá sentindo alguma coisa? Tá estabelecendo aqui. Tá estabelecendo? Estou estabelecendo. O que eu não vou fazer? Não está sentindo. Não está sentindo? E o tempo, mais um inimigo. Quanto tempo faz? Meia hora. Meia hora. Deixa o seu dedo aqui pra mim. Como é que você caiu? Conta pra mim. Estava em cima do andando. Estava em cima do andame. Estava de joelho. De joelho? Fui tampar um buraco. Ah. Aí, acho que o negócio de dentro, a trava de dentro quebrou. Entendi. E aí você caiu chapado ou você caiu de pé? Acho que eu caí sentado. Você caiu sentado. As perguntas parecem simples, mas são as respostas do paciente que levam a médica a um diagnóstico preciso. Vamos fazer dois miligramas de morfina? Me ajuda a cortar a roupa dele aí? Me ajuda, irmão. Vou preparar a medicação. Pula aberto pelos pés. Tenta não se mexer, tá bom? Eu sei que é difícil, mas corta aqui pra mim. Depois de receber morfina, ele ainda sente dor. Alivia um pouquinho a dor. E o transporte passa a ser o foco da preocupação. Não dá pra se transportar desse jeito. A gente vai ter que te virar de barriga pra cima. Pois é. Não, a gente vai te mexer o mínimo possível. Do outro lado da linha, o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros, que regula e autoriza a viagem. A gente pode ir bem na manhã mesmo, bem devagar. Vamos desse jeito mesmo. A decisão é não levar o paciente no águia. Vamos devagar, bem devagarinho. Fecha o cinto pra mim lá ali, ó. Senta aqui, tá lá, Toninha? Eu tô aqui. Senta lá, Toninha. Não deu nem pra passar por ali. Vai lá. Eita, que passeio. Você vai segurando aí? Ele continua assustado. É algo muito bom, senhor. Não, a gente vai bem devagarinho. Você vai te frear. Nessa hora, não é só a técnica que faz toda a diferença. Aguenta aí, campeão. A gente vai bem na manhã, tá? Depois das duas ocorrências, a equipe médica do águia está de volta ao ar. Pronta para um novo chapéu. Tchau, tchau.